A Polícia Civil de Araguaína, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos, concluiu as investigações sobre um grupo criminoso que atuava na cidade. De acordo com o delegado Eduardo Breno, responsável pela investigação, todos os integrantes foram identificados e presos. Tratou-se aí de mais uma finalização de uma investigação criminal levada a cabo pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos de Araguaína, na qual conseguimos identificar um grupo de criminosos que atuava aqui no município realizando quase uma dezena de crimes aqui na cidade. De acordo com a Polícia Civil, o grupo era formado por quatro indivíduos, dois maiores de idade e dois adolescentes. A investigação apontou que o líder, quem comandava o grupo, era um homem, inclusive, que utilizava a tornozeleira eletrônica, já por outros crimes de roubo e furtos cometidos aqui na cidade. Mesmo assim, ele continuava gerenciando que assalto, que roubo iria acontecer. Durante a investigação, agentes da DRR identificou um homem de 22 anos de idade e outro de 19. Além deles, dois adolescentes acabaram apreendidos também, um de 14 anos e outro de 17. Os maiores de idade já estavam presos por outros crimes e seguem recolhidos na unidade penal de Araguaína à disposição do Poder Judiciário. Os adolescentes também foram encaminhados. Ao comentar o caso, o delegado ressaltou a importância da ação investigativa, que foi realizada pela Polícia Civil no sentido de resguardar a segurança da população de Araguaína. Nós conseguimos identificar esses quatro indivíduos, dois deles maiores, dois menores. Os maiores foram presos, então eles seguem presos, preventivos, agora na Casa de Prisão Provisória de Araguaína, foram indiciados pelos crimes de roubo, roubo tentado, associação criminosa, corrupção de menores, receptação, que também estavam com um produto roubado, enfim, uma gama de crimes aí em virtude dessas ações que desenvolveram no último mês. Ainda conforme o delegado, novas investigações poderão surgir pela frente caso ocorra algum outro elemento que não foi indiciado ainda pela Polícia. Então os crimes ocorreram nos últimos 30 dias e agora a gente está dando essa resposta aí, uma resposta de repressão qualificada, que é o papel da Polícia Civil, identificando a autoria e imaternidade de crimes aqui no município.